Hoje eu resolvi pintar as minhas unhas nas cores da seleção brasileira E como não tem esmalte pra isso, resolvi usar as minhas canetas E o primeiro passo é colocar alguns moldes feitos com fita crepe mesmo Em seguida eu começo a pintar com verde e amarelo Gente, eu fiquei impressionada com o pigmento dessas canetas poscas na minha unha As cores são super vibrantes Sobre o azul eu faço um detalhe usando a caneta branca Jerry Roll E pra finalizar eu passo uma base sobre as unhas pra pintura durar mais e ficar bem brilhante